Boa noite, gente. Já está aparecendo aí para todo mundo. Bom, eu sou a Maria Luíza, atual diretora-presidente da EJU. E primeiro eu queria agradecer a todo mundo que vem participando dessa semana do administrador e da administradora e fazer um agradecimento especial aos meus companheiros de diretoria. Lu, Mika, Paulinha, Caio e Danilo, que vem me acompanhando na organização desse evento, na gestão da EJU nesse ano complicado de pandemia e que a gente teve que adaptar tudo para o online. E também ao nosso orientador, Felipe Frois. Hoje é o penúltimo dia do nosso evento, a penúltima palestra. E o tema é sucesso. A professora Janaína Ferraz vai conduzir essa discussão sobre as contradições mais aparentes do sucesso, que ele normalmente é vinculado às conquistas no âmbito profissional e financeiro. A Jana é professora do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora, mestra e bacharelha em administração. A formação completa nessa nossa área, né? E atualmente é vice-diretora da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais, vice-coordenadora e pesquisadora do NEC Trama, que é o Núcleo de Estudos Críticos, Trabalho e Marxologia. No final dessa palestra, a gente vai passar uma lista de presença para computar a participação de todo mundo. E durante a palestra, quem tiver dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, pode mandar aqui no chat mesmo. E aí eu vou adicionar a Jana aqui para a gente começar a discussão. Boa noite, Jana. Boa noite. Tudo certo? Vou começar, então, agradecendo vocês pelo convite, por estar aqui. A segunda vez, com a Eju, a primeira vez foi na live, logo quando vocês iniciaram lá, porque a gente fez um bate-papo muito bacana lá com o Frois. Acho que foi bem legal, não me engano. Acompanhei alguns que vocês promoveram e poder voltar aqui com vocês na semana do administrador, da administradora, num evento que eu fiz questão de elogiar pela qualidade mesmo, tanto dos minicursos que vocês estão oferecendo, quanto também com as palestras. E a fala que eu pretendo fazer hoje aqui vai muito no sentido do evento que vocês montaram. Em que medida? É que a gente é administrador, mas não quer dizer que a gente não possa ser crítico, que a gente não possa refletir. Então, eu acho que vocês buscaram contemplar isso na programação de vocês, nas reflexões e o maior nível de complexidade do pensamento, enfim, de um modo geral, os problemas todos que nós estamos inseridos. E isso é salutar. Então, parabéns a vocês pela organização do evento, pelas escolhas, pelos professores e as professoras que já passaram e os que vão passar por aqui ainda, como uma docente, pesquisadora da administração. É muito bom ver quem está em processo de formação já começar numa pegada dessas. Então, que massa. Que legal. Parabéns. Obrigada, Jana. Vamos começar a discussão. Vou me ausentar aqui e aí você fica à vontade. Tá, Joia. Obrigada. Gente, boa noite a todos e a todas. Feito os devidos agradecimento e reconhecimento reconhecimento por um evento desses. Cabe a mim agora conversar um pouco com vocês e trocar uma ideia sobre sucesso, né? Que é um tema que a gente, desde muito cedo, a gente escuta as pessoas. Desde quando a gente é criança, a gente cresce sempre buscando alguma coisa que dizem pra gente que a gente tem que ser. Então, a gente tem que ser bem-sucedido, a gente tem que ter patrimônio, a gente tem que ter sucesso na carreira. Então, desde muito cedo, eu acho que antes mesmo da gente se entender como gente, já existe uma série de cobranças sociais, digamos assim, que são colocadas e que a gente costuma aceitá-las como coisa que é, como coisa dada. Eu não sei se vocês sentem isso também, né? Isso coloca uma série de problemas pra gente porque, por exemplo, muito cedo é preciso que se escolha uma profissão. Uma vez que se escolha uma profissão, é preciso que você, hipoteticamente, que você acenda nela, que você ganhe muito dinheiro. Enfim, quando a gente amadurece um pouquinho mais, quando a gente chega aí no que seria um período de maturidade, a gente começa a se perguntar se é isso mesmo. E aí isso pode colocar pra gente problemas, isso pode colocar pra gente questões decisivas. A não ser que a gente nunca pare pra pensar nisso, que é uma possibilidade também, nenhuma negação. Então, eu acho que é um tema discutir, que é um tema que toca profundamente todos nós, né? Pela cobrança que temos de ser alguém de reconhecimento e sucesso. E a primeira vez que eu falei sobre isso foi um convite do PET, do PET de administração, lá da UFMG, que era, eles chamaram lá na época as faças do sucesso. e eu confesso pra vocês que eu passei 15 dias, assim, com a cabeça louca, sem saber o que é que ia falar, porque o que eles me pediram naquele momento me fez refletir sobre a minha própria trajetória. E aí a coisa fica pessoal, a coisa fica mais profunda. Como a Luísa falou, eu venho da administração desde a graduação, então a minha história foi sempre na administração. A graduação, o mestrado e o doutorado. E eu atuei, beijo, Cris, e atuei na áreas bancárias, fiquei muito tempo trabalhando em banco, e trabalhei numa construtora, fui sócia-administradora de empresa, então eu tenho uma vivência na administração teórica e prática, só que chegou um momento da minha vida em que eu precisei fazer uma escolha, e essa escolha tensionou aquilo que eu entendia por sucesso. Então, a gente se pergunta, ora, será que é aquilo que eu quero para mim ou será que é aquilo que querem para mim? Quem são eles que querem? Então, eu convido vocês a refletir comigo nas suas trajetórias individuais, mas não apenas nas suas trajetórias individuais, a gente enquanto gente, enquanto seres humanos, enquanto uma sociedade que estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma situação completamente inesperada, e temos, a partir dessa experiência, temos sido, em certa medida, obrigados a repensar a nossa própria existência. Então, eu convido vocês a refletir comigo sobre isso. Posso gerar algum desconforto, mas eu estou aqui para isso, porque se a crítica não gera desconforto, ela não é crítica. Desconforto em que medida? No sentido de que ela tensiona aquilo que a gente entende como coisa que é dada. Então, esse é o papel da crítica, é tirar dessa zona de conforto no sentido de, mas espera aí, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, dá para ser crítico na administração? É possível tensionar e colocar os limites da administração para além do que nos é ensinado? Aí eu escolhi essa charge, eu não sei se vocês já viram essa charge, eu acho ela bem bacana, que eu vou ler para se alguém não estiver conseguindo, se a letra estiver pequena, por vir das dúvidas, manda recolher, sabe-se lá no que ele anda pensando. É o famoso, é a famosa escultura de Rodin, que o pensador, o título. Por quê? Porque é um período, é um tempo, e a gente tem visto isso voltar de um modo geral, em que qualquer reflexão, qualquer reflexão que tensione, que busque o que está oculto, que busque o que não está devidamente explicado, isso tem sido, na verdade, há tentativas de impedir que isso aconteça, ou de dificultar que isso aconteça, ou desestimular que isso aconteça, para que a gente não reflita criticamente, para que a gente não pense. E no nosso curso, no curso de administração, isso é colocado desde muito cedo, desde os primeiros semestres, desde os primeiros cursos, em que a gente não, na própria configuração, na própria formação do administrador, a gente não se pergunta, por exemplo, o que é o lucro? O que é o lucro? Porque a gente, de um modo geral, a gente tem ensinado que a nossa tarefa é principalmente atuar com eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, fazer mais com menos e garantir o melhor resultado possível, não é isso que a gente aprende. Eu pergunto a vocês, melhor resultado possível, como? Para quem? Para que? Para que serve? Então, apenas se a gente tensionar esses limites e a gente entender criticamente o que é isso, como é que isso acontece, é que dá para a gente avançar no conhecimento. Então, essa é a crítica. E vejam, essa tradição crítica, ela se coloca com a própria modernidade. Então, René Descartes diz, lá no Código Cartesiano, duvide, duvide de tudo, duvide de tudo. se o próprio Kant que coloca dos limites da razão e mais duvide, critique, Bacon e os ídolos. Então, toda a tradição da modernidade, ela parte de um pressuposto, critique. Critique no sentido de reflita. As coisas não são porque são, porque deu em árvore ou porque é assim, sempre foi assim. No mundo social, as coisas acontecem no seu processo histórico, elas têm um desenvolvimento próprio, então a gente precisa entender isso. As coisas não são assim porque são. Então, esse é o papel. Então, eu queria que vocês entendessem crítica nesse sentido como uma busca sistemática do pesquisador, uma busca incessante do pesquisador de entender e de compreender a verdade, de compreender aquilo que não aparece, de compreender aquilo que está oculto, de compreender porque as coisas são como são e não de outra forma. As coisas são como são porque no passado uma série de decisões foram tomadas, de condições foram dadas, de embates que foram colocados que trouxeram a gente até os dias de hoje. Então, é necessário que a gente recupere essa possibilidade. E o curso de administração, embora ele oculte muito desde o mês de semestre, em que a gente não tenciona esses limites de porquê que as coisas são como são e a gente aceita criticamente as coisas, mas há também uma série de pesquisadores que entendem que é possível fazer uma crítica, que tem feito uma crítica, para desocultar, desocultar, para exatamente trazer para o conhecimento e mostrar a essência das coisas. Esse é o nosso papel e é algo necessário se a gente entende que a sociedade pode ser um lugar melhor. Então, é nesse sentido. Primeira coisa para falar de sucesso, quando a gente vai lá no dicionário e procura os sinônimos, êxito, consequência positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, resultado de um acordo e um projeto. Então, aquilo que sucede, acontecimento, ocorrência, fortuna, vitória. Vejam, são só coisas maravilhosas, sucesso como sucessão, uma coisa atrás da outra. Então, se eu faço por onde a coisa vai acontecer, que já é uma ideia que já está implícita aí, para a gente discutir um pouquinho mais para frente. Fortuna no sentido de sorte, não apenas de fortuna no sentido financeiro, estritamente monetário da coisa. Vitória, quem me digam que é perda, desastre, azar, tragédia ou fracasso? não são nada do que a gente quer, nada do que a gente espera. Então, o sucesso, vejam, ele tem todas essas conotações. Acontece que quando a gente coloca essa discussão de sucesso a partir da sociedade capitalista, que é a sociedade que a gente vive, a partir da nossa realidade material, que é caracterizada, caracterizada, é caracterizada exatamente pelo mundo do mercado, pelo mundo em que todas as transações, em que todas as nossas relações com o mundo exterior são dadas sempre a partir da compra e venda, a partir dessa ideia de mercado, o sucesso, ele vai responder a essa realidade, certo? Então, o sucesso aparece nesse sentido como correspondente, como um elemento que vai responder a essas necessidades e esses anseios do que é esperado. Então, se eu atuo capitalisticamente bem, eu sou um sucesso. Ou eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou tira como uma pessoa de sucesso. Se não, eu não sou. Então, para começar, o sucesso, então, na sociedade capitalista consiste no resultado de uma sucessão de acontecimentos decorrentes da consolidação das relações sociais capitalistas e dos embates entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. Então, vejam, a primeira coisa que eu vou destacar para vocês, o sucesso, ainda que capitalisticamente, dentro dessa realidade do mercado, ele é um processo histórico. Então, a ideia de sucesso do século XIX não é a ideia de sucesso do início do século XX que não é a ideia de sucesso do início do século XXI. Então, só para vocês terem uma ideia, talvez da virada do século XIX para o século XX, a ideia de sucesso seria atuar no multinacional, então, ser uma operada de uma fábrica em que você pudesse ter acesso aos direitos trabalhistas que ainda eram, enfim, poucos, reduzidos em algumas coisas. Então, a ideia de fazer carreira numa grande empresa, a ideia de sucesso um pouco mais adiante, pode ser a ideia, a noção de você ser concursado, e trabalhar num grande, enfim, num órgão público em que você possa contribuir com a sociedade e ter um rendimento que seja compatível com a sua, que você consiga manter sua existência de forma digna, enfim. Na minha geração, a ideia de sucesso estava muito vinculada a conseguir ter carreira, uma carreira de sucesso dentro de uma multinacional, então, você conseguir entrar numa empresa como trainee e virar um executivo, virar presidente de uma grande corporação era o que todo mundo queria. Hoje em dia, né, vocês estão aqui e podem falar, quando a gente chega primeiro dia de aula, eu pergunto, o que é que vocês querem, o que é que vocês querem fazer na administração? 90% da sociedade diz assim, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser empreendedor, eu quero ter uma startup e por aí vai, né? Então, né, então, ainda aquele que quer trabalhar na empresa, ainda aquele que quer concurso público, mas a maior parte já diz outra coisa de que a minha geração já é diferente. Então, o que é que eu estou querendo destacar para vocês, né? A ideia de sucesso é um processo histórico, né, ela modifica-se ao redor do tempo, mas na sociedade capitalista, mesmo nessa, embora haja modificações, ela está sempre e profundamente vinculada com a questão das necessidades do mercado. Então, quando a forma do capitalismo, a forma como o capitalismo funciona se modifica, junto com ele se modifica aquilo que é atribuído como sem sucesso. Então, observem que já não se fala mais ou que já se critica a ideia de carreira. Por quê, né? aumento do desemprego, desemprego estrutural, redução dos postos de trabalhos formais e toda essa discussão que a gente tem visto. Não tendo vaga para todo mundo nos postos de trabalho, é preciso criar aí um novo conjunto de ideias que justifiquem para que as pessoas continuem operando nesse mundo. Então, entra aí todas as ideias, as ideias e toda a lógica, por exemplo, da prática empreendedora, né, ou do empreendedorismo, se vocês preferirem, para cumprir esse papel num estágio atual. Então, a ideia de sucesso está profundamente vinculada com as necessidades de um tempo, mas veja, na sociedade capitalista ela vai estar sempre necessariamente vinculada à capacidade que as pessoas têm de vender sua força de trabalho. Como é que ganha a vida, como é que ganha dinheiro, como é que se inclui nessa sociedade, seja para comprar, né, enquanto consumidor, seja para vender. Vender o quê? Sua própria força de trabalho. Então, a discussão de sucesso na sociedade que a gente vive, embora ela se altere de acordo com o que está acontecendo, ela exige de nós, ela exige, né, dos indivíduos certas condições, certas características e anseios que parecem que são nossos, mas não são nossos. Então, não é por acaso, minha gente, que todo mundo hoje em dia quer ser empreendedor e que nossos pais e nossos avós queriam ser funcionários de um movimento nacional. não é meramente uma escolha. Há um conjunto de possibilidades que são colocadas e que podem reduzir ou ampliar nossas escolhas. Então, essa é a primeira alerta que eu vou fazer, né? Eu trouxe essa fala aqui do Marx e Engels, está lá na Ideologia Alemã, que eles dizem o seguinte, que quem tem a propriedade privada dos meios de produção, dos meios de produção, isto é, toda a produção do conjunto de itens, de elementos que a gente precisa para viver, né? A propriedade privada sua, seu caso, sua carne, dos meios de produção, quem tem as fábricas, quem tem capital, quem tem grana, quem tem, enfim, meios de produção. Quem tem o algaritmo do aplicativo, quem tem os meios de produção. Então, diante dessa propriedade privada dos meios de produção e da divisão social do trabalho, né? Que, como o nome sugere, divisão social trabalho. Então, cada um executa um pedacinho do grande ciclo de trabalho e essa divisão é cada vez maior, mais ampliada. Começa desde uma divisão entre trabalho intelectual e manual, que é muito mais complexo do que isso, até a gente, a palestra de David, por exemplo, que aconteceu dois dias atrás, mostrou bem isso com os trabalhadores dos apps, né? Que fazem uma única atividade. Então, quem detém os meios de produção e diante dessa separação do próprio trabalho, de acordo com o Marcien, que são essas pessoas que controlam a produção das ideias, né? Então, veja, não é uma coisa assim, como se fosse um filme de terror que está dominando a mente, sabe? Aquela coisa maléfica, vou dominar a sua mente, você vai pensar assim, não é isso, mas veja, se todo mundo precisa trabalhar para viver, se todo mundo precisa pagar as contas e depende de outras pessoas para que isso aconteça, então, é preciso que, em certa medida, que se adeque a isso, que se adeque a essa necessidade para conseguir estar vivo, reproduzir. Então, quem detém os meios de produção, né? Detém a capacidade de produzir as ideias que o justifiquem. então, a própria divisão do trabalho e a própria forma como o trabalho na nossa sociedade hoje em dia está organizado, condiciona as ideias que a gente tem sobre essa sociedade. Uma dessas ideias é a ideia de sucesso, do que é ser alguém de sucesso, né? E na sociedade capitalista, né? A sociedade em que a gente vive, o sucesso está profundamente vinculado com a nossa própria existência, né? É como se, e a gente ainda fala isso, Vida pessoal, vida profissional, vejam que coisa estranha, né? Quer dizer, que quando você está trabalhando, você não é você, você é outro você, e só quando você está em casa, você é você, né? Então, isso por si só já seria um assunto para a gente ficar assim, peraí, como assim? Eu não sou eu quando estou aqui? Eu só sou eu se eu estou em casa, né? Mas vejam, a gente está em casa agora, mas trabalha o tempo todo, e aí? Você é você, você não é você? Você é pessoa física ou pessoa jurídica? Esses próprios limites, gente, do que é pessoa física ou do que é pessoa jurídica, sabe, de pessoal ou profissional, já são problemas do nosso tempo, as coisas nem, não foram sempre assim, não foram sempre dessa forma. A questão é que a sociedade que a gente vive, sendo uma sociedade que ela se dá necessariamente mediada por mercadorias em que a gente está comprando ou está vendendo, essas respostas vão estar vinculadas a essa própria sociedade, né? Eu vou avançar um pouquinho mais para a gente conseguir debater. Essa outra charge é bem bacana também, não sei se vocês já viram. Está aqui o executivo com seu terno muito chique, bem recortado, todo puído, né, e desgastado, com as três crianças aqui na beira da fogueira, ele está contando uma história bem bonita, né? Sim, o planeta foi destruído, mas durante um período bonito de tempo, criamos muitos lucros para os banqueiros e outros capitalistas, né? Então, imaginem, né? Não é nem bom de imaginar essas coisas, mas vamos só imaginar bem rapidinho, então a gente para. Uma sociedade apocalíptica, né, em que tudo foi destruído, que queimaram o Cerrado inteiro, que a água foi poluída, que o aquecimento, sei lá, um mundo destruído, e a gente se pergunta, mas rapaz, foi o que a gente fez, hein? O que é que a gente fez da vida? A gente ficou tudo isso para... Para quê? Né? Com que finalidade? Valeu a pena? Né? Eu não quero dizer com isso, gente, é importante eu salutar aqui, eu salientar aqui, que não é uma... Eu não estou fazendo uma ordem à pobreza, não. De jeito nenhum. Todos nós precisamos de condições materiais para ter uma vida confortável, próspera. A questão é que, da forma com que a sociedade capitalista está organizada, o momento preponderante dessa produção, ou seja, aquilo que a gente produz, não visa, em última instância, a finalidade última, a mais importante, não é o valor de uso, ou seja, não é a utilidade da coisa, não é para o que ela serve, não é pela existência da coisa, a substância do produto, digamos assim, na sociedade capitalista, em última instância, é o lucro que determina aquilo que vai ser produzido, como vai ser produzido, e para quem vai ser vendido. A gente aprende isso na administração, que o motivo da existência é o lucro. E aí vem todas as tentativas que vêm de sustentabilidade, de fazer um capitalismo melhor, de capitalismo de stakeholders, uma série de tentativas que vejam, em nenhuma delas, a condição, como é que diz, a condição essencial deixa de ser sempre o lucro. A questão é que isso coloca uma série de problemas, porque, problemas que são muito profundos e que a gente não vai ter como debater aqui, nesse momento. Então, eu queria mais convidar vocês para refletir, eu no final vou indicar o link com nossos trabalhos e nosso grupo, para quem se interessar poder avançar um pouco mais. Mas eu vou destacar para vocês que o problema do lucro é que aquilo que a gente produz, toda a produção humana, ela é realizada não pelo que ela pode fazer, mas pela sua capacidade de ser vendida. É por isso que existe, por exemplo, dando um exemplo muito simplório, mas muito grave, que a gente desperdiça toneladas de comida todos os dias, na mesma medida em que há uma quantidade imensa de gente, milhões de pessoas que passam fome. Então, como é que a gente explica isso enquanto sociedade, enquanto gente, enquanto indivíduos? Como é que a gente dorme tranquilo sabendo que vai comendo embora e tem gente que passa fome? Onde foi que nós erramos? Uma das coisas é isso, então, acho que você já deve ter visto essas notícias, que produção de tomate, quando não vai conseguir, a produção foi alta e o preço tende a cair, eles queimam o tomate e destroem. Por quê? Porque não é o tomate, ele não vende o tomate, não importa se vai ser salada, se vai ser molho, importa que ele venda. A tristeza de quem produz, do capitalista, é que ele não dá para vender o que é inútil. Então, ainda que a finalidade útil seja o lucro, tem que ser alguma coisa útil, que as pessoas queiram adquirir, queiram comprar. Então, vejam, eu não estou falando aqui, quando eu estou fazendo essa crítica ao lucro, como uma ideia de que a gente não precisa de riquezas, riquezas no que diz respeito, materiais no que diz respeito ao seu uso, tecnologia, conforto, enfim, tudo de bom que a gente produz, que o nosso trabalho produz. A questão é que, quando toda essa produção está vinculada, necessariamente, a um processo capitalista, ela só se dá às custas da exploração humana. É uma condição sine qua nu para a reprodução dessa sociedade. O lucro não é igual ao mais-valor. Vocês já devem ter ouvido esse nome, né? Mais-valor, mais-valia. Mas é uma das partes do mais-valor, né? Então, o lucro, o mais-valor aparece também na forma de lucro. E o mais-valor, que é o trabalho excedente, é o trabalho adicional, é fruto da exploração humana. Então, não há outra forma, não há outro meio, não tem sustentabilidade certa. Por um lado, o que a gente tem visto é uma utilização dos recursos naturais de forma predatória, irracional, efetivamente destrutiva, e isso se dá, necessariamente, a partir da exploração do trabalho humano. Então, a gente produz, de um lado, um conjunto de riqueza, aí riqueza no sentido mais monetário mesmo, e cada vez mais concentrada, e por outro, pobreza, né? Então, vejam, sucesso, então. O que é sucesso? Sucesso é se a gente entrar nessa lógica. Se a gente entender que é a partir dessa lógica que a gente se integra nessa lógica, é o que é exigido de nós como sucesso. Alguns exemplos, né, de como é que esse sucesso aparece para a gente, de que forma é que a gente aceita ele, né? Hoje em dia, né? Então, ainda a ideia de que você ser um executivo de uma multinacional, eu gosto de ilustrar essa figura muito com aquela, imaginem um executivo no aeroporto, terninho bem recortado, perna passada, iPhone 35 aqui no ouvido, um MacBook, né, daqueles bem fininhos, maravilhosos no colo, e a gente olha e faz, poxa, esse cara deve ser um, né, um grande destaque, um executivo de sucesso e tal. Então, essa seria uma figura. O Zé da Silva Zuckerberg, né? A ideia, todas essas ideias que estão custadas das startups, e que alguém vai para um garagem, vai ter uma ideia inovadora, e vai inventar um app maravilhoso, e vai conseguir com isso ficar milionário, que vai resolver a vida. a própria ideia, os youtubers, né, os digital influencers, que tem crescido, e tem muita gente aí investindo e fazendo pesado nesse trabalho. E ainda os consultores de negócio, que ninguém mais revendedor, agora é consultor de negócio. Então, os consultores de negócio, que aí, enfim, permanece e tudo mais. A questão é que mesmo para fazer essas atividades, né, que são postas e são aceitas enquanto figuras de sucesso, né, que a gente entende como sempre figuras de sucesso, tem também suas contradições, né. Então, por um lado, como eu disse, é necessário que a gente, estamos na sociedade capitalista, precisamos vender nossa força de trabalho, né, vamos ter que arrumar um encontro para fazer. Vamos ter que arrumar um trabalho, vamos ter que, sei lá, abrir uma empresa, a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que fazer isso. A questão toda é que a gente não precisa fazer isso de olhos fechados para o mundo, para a realidade. A gente precisa entender a realidade das contradições, das decisões que a gente toma e da nossa posição perante a nossa própria carreira e perante a própria sociedade, a coletividade, né. Então, por exemplo, esse executivo da multinacional, ele pode chorar sozinho nos quartos de hotel, porque não vê a família, viaja demais, não encontra os amigos, e vive muito só, mas ele tem uma carreira de sucesso. Então, ele vive sozinho e chora no hotel de noite, mas está massa, porque ele tem uma ideia de sucesso. O Zé da Silva Zuckenberg, o inovador de garagem, vocês sabem que são pouquíssimos, pouquíssimos os casos que efetivamente conseguem ficar milionários, né. Pouquíssimos. e há uma lógica aí colocada dentro deles, que está envolvido com os investidores anjos, as aceleradoras, e nesse caso, pode, inclusive, ele baratear essa inovação que vai ser comprada e nem ficar milionário. Receber uma grana ali pelo trabalho que ele fez, ficar por isso mesmo. Então, pode dar certo, pode dar certo, mas pode não. E o engraçado é que os casos que a gente vê dessas empresas é que termina, alguém da empresa sai, o outro rouba a ideia, enfim. Então, pode dar certo, pode, mas, de um modo geral, dá certo para uma minoria. A maioria não se coloca. Não consegue esse êxito, né, e esse sucesso todo, mas é uma possibilidade. O youtuber, gente, o que a gente tem visto desses youtubers, essa galera trabalha muito, né, é bem verdade. Então, pô, o que seria sucesso é ter um milhão de seguidores e ter gente com grana e tal, mas vejam, por outro lado, tem uma quantidade muito grande dessas pessoas adoecendo em processo de depressão, com solidão e repensando a própria existência, o próprio trabalho. E o consultor de negócio, como vocês sabem, quando a pessoa envelhece e já não tem o mesmo desemprego para a empresa, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já foi mandado por conta, mandado embora, por que não? já não tinha mais o mesmo desempenho de antes, ou por que o salário está muito caro e que dá para contratar alguém mais jovem que possa fazer o mesmo trabalho com outros cursos. Então, são quatro possibilidades que são muito mais, mas eu peguei as mais famosas para mostrar para vocês de que são possibilidades que estão postas e a gente precisa reproduzir na sua força de trabalho, mas mesmo alguém que a gente possa considerar de sucesso não quer dizer que isso não se dê a partir de contradições que podem ser muito caras para as pessoas, inclusive da própria existência dela, da própria vida, de adoecimento, de solidão, de falta de sentido, de vazio, né? Então, essas palavras que eu coloquei aqui costumam aparecer, não estou fazendo uma crítica direcionada a nenhuma delas, mas como, exatamente como movimentos que se colocam para tentar compensar essa busca pelo sucesso a qualquer custo, né? Então, a gente escuta assim, no pain, no gain, como se, ah não, aguente firme aí que vai dar certo e tal, pode dar certo, pode não dar certo, e se der certo? Vai dar certo o quê? O que é isso dar certo? Né? O que é que significa dar certo? É, resiliência, você tem que ser resiliente, ou seja, tá tudo ruim, tá tudo pesado, mas aguente firme porque uma hora vai dar certo, né? Você vai conseguir, a ideia de qualidade de vida, ah não, se você fizer atividade física e tiver uma alimentação saudável, você vai conseguir trabalhar 20 horas por dia para conseguir. E aí, gente, a gente se pergunta, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo a ideia de sucesso, né? É isso mesmo que a gente entende como o potencial humano de criação é isso? Porque vejam, mesmo as pessoas que dentro dessa lógica conseguem o que seria um papel de sucesso posto por essa mesma sociedade, há contradições, há contradições, as dores, há sofrimento, né? E veja, eu não estou dizendo que a vida tem que ser plena de felicidade, não, não é isso que eu estou dizendo, não, mas essas contradições são contradições que quando a gente analisa e quando a gente observa criticamente e não apenas por fora, a gente percebe que são contradições que são próprias de uma sociedade cuja sociabilidade é a sociabilidade do mercado. As coisas estão conectadas, né? Dentro dessa lógica, e aí eu pergunto pra vocês, sucesso? Sucesso pra quem? Pra quem? É ter uma casa? É ter um carro? É viajar? É ser promovido? É ser reconhecido como alguém de sucesso? É isso mesmo? Qual o sentido disso? Qual a lógica disso? e provocar vocês como é possível ter sucesso se o trabalho é alienado? Isso quer dizer, da forma com que a gente se organiza, a forma com que a gente se relaciona, com que as nossas relações humanas são, dá pra gente falar de sucesso, né? Sucesso de realização pessoal, efetivamente, sabe? autêntica ou humanizante, né? É possível a gente falar nisso? Então, umas provocações aqui pra gente refletir, né? Vou me encaminhar aqui pra fazer alguns fechamentos, né? Porque eu tenho feito algumas perguntas. A primeira coisa é discutir o seguinte, a falácia do perfil e da merititotrocacia que ela, só pra contrariar essa tal liberdade, né? Então, uma das coisas que é dita pra gente é que a gente, pra ter sucesso, tem que achar algo que a gente gosta de fazer, né? Não, você tem que achar algo que você gosta de fazer. E, e vejam, no meio dia de aula, a gente pergunta assim, ah, o que você veio fazer administração? Ah, eu queria não sei o que curso, mas eu não passei. Ah, não, uma prima minha que fez e disse que o curso é bom, ah, porque vieram parar da administração por uma série de motivos, alguns poucos não escolheram, eu escolhi fazer administração, eu particularmente escolhi, então eu quero fazer administração, escolheram, mas muitos não. Isso não se dá apenas com a administração, não. Isso se dá de um modo geral, a gente não escolhe efetivamente, de fato, tudo aquilo como a gente gostaria de escolher. Por quê? Porque tem que ser uma profissão que naquele momento histórico tem que ser uma atuação, um emprego, um trabalho, enfim, algo que naquele momento histórico, a gente consiga pagar as contas, não dá para viver sem pagar as contas, os boletos chegam, mas que o máximo que a gente consegue, na melhor das possibilidades, é encontrar uma forma de pagar as contas em que a gente não tem um mínimo de identificação que o que faz. então, vejam que coisa louca, né? Aí dizem que, né, a parte da literatura dentro do nosso próprio curso mesmo, não, você tem liberdade para escolher e fazer o que você quiser, mas, gente, quantos de vocês aqui na infância, na adolescência, não queriam ser jogadores de futebol, jogadoras de futebol, jogadoras de basquete, jogadoras de vôlei, poeta, cantor de rock, sei lá, pescador, sabe? Só que essas não são possibilidades que estão postas para a gente, não se a gente quiser estar inserido nessa sociedade. Então, as nossas próprias escolhas, elas estão delimitadas por essas possibilidades que são postas para a gente. Então, o que essa liberdade ela vai se dar assim, olha, nesse período histórico que você vive, nessa década, nessas décadas que você vive, são esses trabalhos aqui o que você vai conseguir ter mais ou menos um rendimento a partir do que você quer realizar, dos seus anseios de determinada época e identidade e o resto a gente abandona. A gente deixa para lá, diz que é coisa de criança, que isso é coisa de gente sem futuro, que esse negócio de violão é coisa para quem não presta, sei lá, assim que coisa, a gente entende que é assim mesmo. Então, há alguma coisa errada aí, essa liberdade não é efetivamente uma liberdade, é uma liberdade reduzida, constrangida, que está postas ali para que ele está, então, a própria escolha do curso é uma escolha de curso que já está dada dentro desses limites. Não dá para fazer qualquer graduação. Não se a gente quiser estar inserido nessa sociedade. Em alguns cursos, eu não sei se vocês passaram por isso, é um enfrentamento inclusive dentro da própria família. Como assim, você vai deixar de fazer direito para fazer música? Você está louco? Então, ah não, você é livre, cada ser é único. Mas aí, quando a gente vai para os manuais, dizem que tem três perfis de profissionais. Percebem? Que liberdade é essa? Que se professa enquanto livre, mas quando a gente vai para a realidade não é tão livre assim, nossas escolhas são limitadas e constrangidas, né? Eu trouxe um trecho aqui para vocês só para a gente pensar sobre ele também que um jovem alemão na oportunidade da sua formação algo equivalente ao nosso ensino médio foi o orador da turma, né? E aí fez um, é um pouco maior, eu trouxe só um trecho para mostrar para vocês. Abre aspas. Uma consideração séria dessa escolha, isto é, a escolha da profissão, é, portanto, a primeira tarefa de um jovem que está começando sua carreira e que não quer deixar suas questões mais importantes ao acaso. Mas o guia que deve nos conduzir na escolha de uma profissão é o bem-estar da humanidade e a nossa própria perfeição. Não se deve pensar que esses dois interesses possam estar em conflitos, que um tenha que destruir o outro. Pelo contrário, a natureza humana é constituída de modo que ele apenas pode alcançar a sua própria perfeição trabalhando pela perfeição, pelo bem de seus iguais. Se ele trabalhar apenas para si mesmo, ele pode até tornar um famoso, um grande sábio, um excelente poeta, mas ele nunca poderá ser perfeito, um indivíduo pleno. Essa foi uma fala de Karl Marx, por incrível que pareça, ainda bem jovem, na formação dele, e ainda aqui, o jovem, aspirante, romântico, achando que o mundo queria poder escolher livremente e tal, que não é assim bem que funciona, não é assim, que nós não somos plenos. mas ele deixa para a gente aqui uma informação importante, que é a relação indissociável, essencial, entre nós, enquanto indivíduo, nossa subjetividade, nosso ser, nossa personalidade, nossas características, nossos anseios, e o mundo. A gente não se dá apartado do mundo, isso só se dá a partir do mundo, a partir das condições que o mundo oferece. Então, ainda que possa parecer que é isso que é colocado, que é um processo essencialmente individual, que é um processo que é feito individual, ele é um processo, que ele é um movimento entre o individual e o social, sempre. Sempre. Então, se nós falarmos que a ideia do sucesso e o próprio trabalho, ele individualiza, ele acirra a competição desde muito cedo, significa dizer que ele se coloca para a gente como, em certa medida, um afastador entre nós e o gênero humano. entre nós e a nossa realização como indivíduo. Desde muito cedo, a gente já aprende que a gente precisa tirar as notas mais altas, que a gente tem que conquistar as vagas, que a gente tem que passar no vestibular, que a gente tem que conseguir. Então, vejam, é competição. Sempre. Sempre. Mais uma vez, não estou falando aqui do mundo ideal, onde todo mundo vai se dar as mãos e se amar. Não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando aqui e tensionando uma sociedade cuja lógica, uma forma de vida, cuja lógica é a lógica da competição. Ela é baseada na competição, ela é baseada na individualidade, do eu primeiro. Então, não é que isso deixe de existir, que isso nunca existiu, mas é como é que ela se apresenta para nós como uma condição determinante para que eu possa pensar o sucesso. O meu sucesso está vinculado a que alguém não tenha sucesso. Não sei se vocês conseguem perceber o que eu estou querendo ressaltar. Então, isso já acontece porque a forma com que o nosso trabalho se dá em qualquer área do conhecimento, em qualquer trabalho, ele vai se dar sempre em uma forma de trabalho estranhado. Como é que isso aparece para a gente? O que é trabalho estranhado? Trabalho estranhado é um trabalho, é uma atividade humana em que a nossa realização no mundo, na hora em que eu coloco no mundo, em que eu objetivo a minha subjetividade, na hora em que eu apareço no mundo, aquilo que aparece no mundo, aquilo que eu coloquei, aquele trabalho que eu executei, ele não é, não sou eu. Ele não vai refletir a minha subjetividade, porque a finalidade dele é outra. Ele está mediado por um processo de mercantilização, então o meu trabalho, eu só vou conseguir fazê-lo se ele tiver inserido numa lógica de mercado. Então, a minha produção não é livre, é uma produção que está mediada por essas trocas. Então, a gente não escolhe efetivamente o nosso trabalho, não é que a gente não escolhe zero, não escolhe nada, não, a gente tem algumas possibilidades de escolha, essa, 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 que depende, por exemplo, se a gente conseguiu estudar, se a gente teve grana para estudar, as pessoas que a gente conhece, uma série de elementos aí que já condicionam as nossas possibilidades. Tem gente que tem menos possibilidades, tem gente que tem mais. Então, mas não é uma escolha completamente livre, é uma escolha que está restringida por alguns dos elementos que nós falamos aqui, certo? Então, isso já me coloca que eu vou executar alguma coisa, vou executar algum trabalho que ainda que eu tenha alguma identidade com ele, ainda que eu enxergue algum sentido naquilo que eu faço, não é efetivamente aquilo que eu poderia realizar, digamos assim. Eu não escolho como eu vou fazer o meu trabalho geralmente quando a gente chega em qualquer atividade, pode ser um manual, pode ser a própria concorrência que me obriga a trabalhar de uma determinada forma para que eu fique competitivo e lucrativo, enfim, que consiga dar resultado, as jornadas de trabalho, os horários que são colocados. Então, vejam, a gente não escolhe efetivamente 100% o que quer fazer e também não escolhe como é que esse trabalho vai ser executado. Então, é como se a gente, nossa ação no mundo e a forma com que a gente se coloca no mundo não possibilita ou impede que a nossa verdadeira, que a nossa humanização seja posta. É um fazer, por isso que a gente disse que é um trabalho estranhado, porque quando eu olho o que eu produzi, eu não me vejo. eu não me vejo. Eu vejo aquilo que se espera, mas não necessariamente eu não me vejo. Isso é o que a gente chama de trabalho estranhado. Quando a produção que foi feita ali já não... E vejam, eu estou falando disso como se fosse um ato individual apenas, eu, mas não sou eu. A gente está falando do gênero, da sociedade. Então, grosso modo, a produção do trabalho, a centralidade do trabalho na sociedade em que a gente vive não nos possibilita efetivamente que façamos escolha e está submetido a um processo de que a nossa subjetividade não pode aparecer demais. E aí vem todos os trabalhos, gente, sobre, por exemplo, gestão do conhecimento, que foi um tema que eu pensei no mestrado, que eu gosto bastante, os limites que são colocados para quando a gente pode interferir, o limite da autonomia do nosso trabalho, o controle, todas essas são formas de repensar, de colocar isso. Então, para fechar essa parte do trabalho estranhado, nós não escolhemos efetivamente, a gente não escolhe como esse trabalho vai ser realizado. Na medida em que a gente faz isso, a gente não se percebe, a gente termina limitando a nossa capacidade de nos ver no mundo, enquanto gente. a gente se estranha e a gente começa a entender a vida como coisa que é isso mesmo, é trabalhar e ganhar dinheiro, sabe? Então, isso coloca para a gente que o sucesso aparece como uma coisa em si mesmada, como um fim em si mesmo, como se o sucesso fosse é assim, né? É uma regra, tem que ser assim, porque a gente não consegue entender ou a gente se furta ou não fode, enfim, as contradições que estão postas e o sucesso é aceito como um fim em si mesmo. Não, a finalidade da existência é isso mesmo, trabalhar, ganhar dinheiro e pagar as contas e pagar boletos. O fim, para fechar essa ideia de o que é o estranhamento, o que é o trabalho estranhado, não escolhendo o que é efetivamente como é a nossa atividade no mundo, não sendo livre para decidir a nossa atividade no mundo, não escolhendo a forma com que a gente vai se colocar no mundo, com que a nossa subjetividade, com que o nosso trabalho vai ser posto no mundo, não se enxergando nesse processo, um processo em si mesmo em que a gente já não se percebe enquanto parte do gênero humano, o resto do gênero humano também não parece que são gente, são outras pessoas, são outras pessoas que estão lá, sabe? A gente no máximo enxerga ali as pessoas que estão próximas da gente enquanto gente, e os outros não, os outros são outras coisas aí. Parte disso que eu estou dizendo para vocês aparece quando, por exemplo, a gente tem um número aqui de mais de 125 mil mortos pela Covid, e a gente entende que não é isso mesmo, 125 mil mortos, não é isso mesmo, né gente? É muita gente, são muitas, são famílias inteiras, são pessoas que perderam antes queridos, são seres humanos como eu, como você, que tem pai, que tem mãe, que tem filho, que tem, então, é um ser humano como eu, a dor do outro é a minha dor, né? Porque eu faço parte do gênero humano, então, tudo que é humano me toca, é nesse sentido que eu estou falando que a gente se está enquanto gênero, a gente perde essa capacidade de entender o outro enquanto igual, né? Efetivamente como igual. Então, vejam, para me encaminhar aqui, então, a ideia do sucesso, quando a gente aceita a ideia dessa ideia de sucesso, acriticamente, sem refletir sobre ela, né, sem entender suas contradições, a gente termina reforçando o que eu chamei de lado B do sucesso, né? A gente termina reforçando, inclusive, a própria estrutura que criou essa demanda de sucesso, como se fosse um ciclo vicioso mesmo, né? E é preciso que a gente tensione isso, porque, mais uma vez, para vocês, se por um lado todos nós precisamos e vemos uma sociedade mediada pelo mercado, precisamos vender nossa força de trabalho e pagar nossos boletos, não há dúvida. Nós, enquanto administradores, aprendemos a planejar, organizar, dirigir, controlar, sabemos fazer isso, gestão de projetos, gestão de estoque, gestão de pessoas, a gente aprende a logística, a gente aprende marketing, vejam, são coisas úteis, são coisas úteis, não são coisas úteis, mas são coisas úteis que podem nos levar para onde? Qual é a sociedade que a gente está criando? Qual é a sociedade que a gente está produzindo? Que qualidade das relações a gente tem? Então, a gente precisa entender o sucesso a partir dessas contradições. A gente precisa entender a administração a partir dessas contradições, que a administração também tem essas contradições. por quê? Porque está dentro da sociedade capitalista. Então, ela vai ter essas contradições, isso é natural. Então, nós, enquanto administradores, enquanto administradoras, a gente tem que entender, por exemplo, como eu falei lá no início, que o lucro, o lucro, ele está vinculado necessariamente à explicação humana. Não tem outra forma. a gente pode não pensar sobre isso e tocar a vida ou a gente pode dizer assim, mas peraí, como assim, a explicação humana? Como é isso? Como isso acontece? Quais são as possibilidades? Sabe? Então, esse é um pouco do que eu queria dividir com vocês, refletir com vocês sobre o que é que a gente está fazendo no mundo. Que ideia de sucesso é essa que a gente tem? Ela muda. Ela muda. Ela mudou capitalisticamente, como a gente pôde acompanhar. E é muito rápido, certo? Eu penso que a gente tem que tensionar, inclusive, os limites capitalistas do que é sucesso. A capacidade humana de produzir. A capacidade humana de produzir o que é bom. E isso passa necessariamente por essa relação entre o individual e o social. E, para fechar aqui com vocês, ser o sucesso possível. O que é que daria para a gente pensar em sucesso, então? O sucesso seria com a nossa atividade concreta no mundo, ou seja, efetivamente, não é só uma ideia, um pensamento, uma vontade, a ação, é a atividade. Atribuir um sentido para além da própria individualidade. sendo que individualidade que existe e que é importante é formada numa relação dialética, ou seja, contraditória, que são dois ao mesmo tempo se movimentando entre o indivíduo e o mundo exterior. O fato de nós sermos indivíduos únicos com os nossos anseios, com os nossos sonhos, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, a gente é o que é pela relação que a gente tem com o mundo exterior. Então, um mundo exterior, um mundo rico de possibilidades, de criações, de liberdade, produz um indivíduo tal como ele. Essa relação entre os dois é o que constrói a vida. Então, sucesso seria como a nossa atividade concreta no mundo atribuir um sentido para além da própria individualidade. Não acima, para além. Não sem, além. Sendo que a individualidade é formada uma relação dialética entre o indivíduo e o mundo exterior, entre a objetividade e a subjetividade. Pois, embora isso pode parecer contraditório, é dessa maneira que melhor conseguimos engendrar nossa própria humanização, enriquecendo nossa individualidade. Então, essa reflexão que eu convido vocês a fazer comigo, enquanto nosso grupo, é a gente pensar como é que a gente tem se relacionado. Nós, enquanto indivíduos, o que a gente acredita, o que a gente entende por sucesso, o que a gente pretende, o que dá para a gente fazer no mundo. Eu não estou falando de individualidade esvaziada e também não estou falando de que não há individualidade. Ah, nós somos únicos, únicos, mas a gente responde, responde ao mundo exterior. Então, é apenas nessa relação, é apenas um mundo rico de possibilidades, de liberdade, de beleza, que nós seremos seres humanos de liberdade, de possibilidades e de beleza. É uma relação entre dois, de movimento, e isso passa necessariamente por a gente tensionar exatamente, entre outras coisas, o que a gente entende por sucesso. E isso, a gente precisa fazer em todas as áreas do conhecimento, mas na administração, eu penso que é um lugar privilegiado para a gente fazer. nós somos o curso com o maior número de graduandos, né, de estudantes no Brasil, um número imenso, tem muita gente. Nós lidamos com pessoas mais do que, tanto quanto outras profissões, mas assim, especialmente a gente lida com pessoas, então nós temos uma responsabilidade social importante. Nós estamos à frente das empresas, nós abrimos empresas, nós fazemos consultoria, então nós ou somos a maior parte de nós trabalhadores e trabalhadoras, né, seja um estagiário, um estagiário gerente ou um executivo, ou seja um capitalista. Bom, se tiver algum capitalista aqui, ele deve estar bem estanteado comigo. Eu só lamento, eu repetiria tudo. Então, é um locus privilegiado para a gente pensar nisso, pensar em qual é a sociedade que a gente quer e a nossa relação com as outras pessoas dentro da administração é um lugar privilegiado para fazer essas reflexões, porque passa por a gente, passa necessariamente por a gente. Eu vou deixar para vocês aqui o convite para conhecer o nosso grupo de pesquisa. Somos pesquisadores em algumas universidades, estamos na UFMG, eu sou da UFRM, do Instituto Federal Minas Gerais, a UFPE, e a gente tem essas redes sociais todas aí, onde a gente divulga nossos trabalhos, e o QR Code é do nosso site, que está aí para aquilo onde tem os trabalhos que a gente publicou, tem blog, enfim, tem o material. Quem se interessar, quiser trocar uma ideia, aparecer lá, será muito bem-vindo. Agradeço o convite mais uma vez, e fico à disposição se vocês quiserem trocar uma ideia. Bom, voltei aqui. Eu fico até sem palavras para falar no final, depois de tantas reflexões importantes, foram muito boas essas reflexões que se provocou na gente, e essas questões sempre foram umas inquietações minhas dentro do curso de administração, desde que eu entrei, e eu aproveitei a oportunidade e depois de ter conhecido esses estudos mais críticos da administração, aproveitei a oportunidade enquanto representante da EJU de fazer esse convite, de vocês estarem aqui compartilhando isso com a gente e trazendo essa visão crítica dentro do cenário da Unimundo, que eu enxergo como bastante conservador, assim, dentro do nosso curso, enfim. E aqui nos comentários durante a live, tiveram vários professores, várias pessoas falando como essa reflexão é interessante e necessária, né? Necessária, eu acredito que desse ponto de vista mesmo, que a gente não costuma ver isso enquanto administradores, enquanto estudantes de administração, a maioria das pessoas reforçando aqui como é importante e excelente e necessário então foi foi realmente um sucesso. É difícil, né? A pandemia, eu acho que a pandemia tocou a gente muito profundamente, né? Que sociedade é essa que a gente não pode parar um mês que as pessoas morrem de fome, sabe? É muito estranho, é muito estranho, tem alguma coisa errada, então acho que a pandemia meio que intensificou essas reflexões, né? Que a gente precisa fazer, precisa. A vida segue, e aí? Que vida é essa que a gente vai fazer? Como que a gente fica, né? Tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá. A primeira é do David, que foi nosso palestrante no primeiro dia. Como o discurso do empreendedorismo, dos gurus e coaches de negócios se relacionam com os ideais de sucesso da atualidade? Será que eu leio outras perguntas? E aí já, já... Deixa eu só anotar aqui ali, David. Pode passar. V. Oliver pergunta, concorda que o se questionar tanto acerca dessa falta de liberdade de escolha, até entendermos que não somos obrigados àquilo que nos impõe, acaba nos limitando? Deixa eu ler de novo para eu entender. Se questionar para você, vai dar. Eu não sei se eu entendi, mas vou tentar responder. Uma continuação aqui. Pelo menos quem costuma lidar com insegurança acaba se perdendo no caminho de acreditar que pode fazer o que quer ou que não vai ter sucesso se fizer isso de verdade. Saquei, saquei. Aí, se você quiser responder, aí depois eu passo para os comentários. Agora você tem vários comentários elogiando. Que bom, fico feliz. Fico feliz por estar as pessoas comentando triste porque a situação não está boa, né? Ai, espera aí que eu troquei aqui como que faz. É, tira, isso, pode tirar a coisa que você começou, né? A primeira de David, gente, foi a minha foi a minha tese, né? Foi uma tese sobre sobre eu fiz uma crítica ao empreendedorismo, né? Crítica nesses termos que eu estou falando. Vocês sabem que crítica o tempo todo que eu falei aqui não é falar mal não, né, gente? Que análise dá essência, né? É uma pesquisa científica que busca a entender as contradições. É nesse sentido sempre crítica. Eu posso criticar concordando, inclusive. a crítica é uma análise profunda, então a crítica é nesse sentido. Então foi sobre empreendedorismo, né? E é um tema que me interessa particularmente a todos nós por conta do crescimento, não sei se vocês repararam, mas a gente acorda para comprar pão, assim, bom dia e tem alguma coisa empreendedorismo, né? Então, que negócio bom, maravilhoso é esse? Que daqui é, que de repente está todo mundo falando sobre isso e tal. E o que a gente percebe, né? Quando a gente analisa, o que esse discurso faz? Esse discurso, assim, muito resumidamente, ele responde pelas necessidades desse tempo. Há uma imensidão de gente sem trabalho, uma imensidão de gente que não tem, que não consegue vender seu trabalho, não consegue arrumar emprego e precisa, pô, todo mundo precisa pagar as contas. Então, o discurso de empreendedorismo, né, é mais distante ou aqui no Brasil particularmente, não se relaciona com o que Schumpeter fala, sabe? O empreendedor, inovador, que vai ter uma ideia, que vai investir, que vai fazer um negócio. Não é esse o perfil dos empreendedores que nós temos aqui. O que se chama de empreendedor aqui, né? Aqui são pessoas que não conseguem vender sua força de trabalho, que pegam a grana aqui do FGTS e quando tem FGTS para abrir um negócio. Então, o perfil que nós temos aqui é outro, não existe, um empreendedor de Schumpeter não tem, a gente fica tratando empreendedorismo aqui como se fosse esse. Importou o conceito, usa aqui como se servisse, mas não serve. Porque a gente não está falando da criação do negócio inovador, a gente está falando de, poxa, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer alguma coisa. Quem quiser, eu tenho alguns trabalhos publicados sobre isso, também indico lá, vai lá no nosso site também, se quiser trocar uma ideia também fica à disposição. Vou fazer uma recomendação disso, se vocês não acompanharam, que foi os entregadores antifascistas, fascistas, os breques do APP, ou do EPE, que foi um movimento dos entregadores, que muita gente diz que entregador é empreendedor, e eles fazem questão do movimento e dizem assim, aqui não tem empreendedor não, aqui é trabalhador, eles fazem questão de reafirmar isso, para mostrar que as condições que eles têm de trabalho são péssimas, são péssimas. Então, esse discurso, o discurso do empreendedorismo aqui no Brasil é falacioso, ele não é real, ele não responde, ele não representa aquilo que efetivamente acontece, e se ele é falacioso, ele leva ao erro. Então, as políticas públicas são erradas, o que se fala não corresponde à realidade, e se a gente não entender isso de uma maneira realista, a gente não vai ter como ajudar, por exemplo, agora, uma multidão de 20 milhões de pessoas desempregadas que vão precisar trabalhar. Se a gente ficar dizendo que é tudo questão de pensamento positivo e mudar o mindset, elas vão morrer de fome. Então, a gente precisa ser realista, tem muita gente desempregada, muita gente que vai precisar de trabalho, e o que elas fazem não é empreendedorismo é outra coisa, que é a lógica, inclusive, da realidade brasileira, o trabalhador informal sempre foi maior, conta própria, então, a gente tinha que começar os termos assim, não me vem falar de empreendedorismo, não, vem falar aqui da minha realidade, eu tenho esse dinheiro aqui, é o que eu tenho para abrir meu negócio, eu sei fazer isso aqui, o que é que dá para fazer com isso? Qual a política pública que responde a isso? Né? Então, assim, é uma discussão interessante, a gente pode aprofundar depois, se vocês quiserem. A pergunta de Oliver, é, é, Oliver, eu, se eu entendi o que você quer dizer, eu acho que é um problema muito, se tu puder colocar aqui, isso, é, eu tenho visto, na, na, na universidade, muita gente que fica pulando de curso, eu não sei se vocês, os colegas de vocês estão passando, se trocam muito de curso, e, tá rindo, né? É, eu, né? Mas, veja, isso tem sido muito comum, tem sido muito comum por conta, exatamente, da forma com que o mundo está hoje, a gente tem um diploma, já não é garantia que a gente vai conseguir ser colocado no mercado, não garante que a gente vai conseguir vender nossas cursos de trabalho, ainda que nós tenhamos um diploma, é, os cursos, a gente, é, tem que pensar que os cursos tem uma série, a própria universidade precisaria ser repensada, não, não que está sendo feito, a gente precisaria repensar seriamente que tipo de formação é que a gente está fazendo, né, e o próprio mercado, né, com essa loucura, e da forma com que é hoje, em que já não há ideia de emprego, de carreira, que é cada um por si, eu penso que é um problema gigantesco para essa geração, porque, pô, se você não vai poder se colocar na empresa, o que é que você vai fazer? São, a tendência é que sejam cada vez menos postos de trabalhos formais, que as pessoas vão trabalhar por projeto, por job, né, por projeto, ou mediado por aplicativo, começou com o entregador, mas não se enganem, a ideia é que isso se expanda, então, imagine, ter que escolher, como o Olive está colocando aqui, num cenário desses, né, você tem que dizer assim, rapaz, eu vou ter que fazer uma escolha, mas nenhuma escolha é garantida, nenhuma, né, porque já exatamente por conta de como as coisas estão hoje, né, dessa, dessa volatilidade, de quanto é rápido, de quanto, de quanto tudo é, é, é fugaz, né, então, nada é para ficar, aí dizem que a gente tem que aprender a aprender, que a gente tem que não sei o quê, porque é isso, é muito rápido o mercado, e o que a gente é, de fato, não faz muita diferença, o importante é que a gente se adeque, então, é um problema, sem dúvida, eu acho que se eu puder dar um conselho, gente, que é difícil dar conselho, né, e também cada um é que sabe de si, né, eu acho que a gente tem que, é, dentro do que está posto, né, dentro das possibilidades, que são poucas que a gente tem, é, é, busque conversar com outras pessoas, sabe, busque mesmo conversar, troque ideia com um colega, na, na universidade, quem desenvolve aquele trabalho, vá lá, não fique fechado em si, veja, a minha fala aqui, que a gente não pode ficar em si mesmo, né, fechado como uma, como uma cápsula humana, então, saia, converse com as outras pessoas, para tentar, ajudar nessa, nessa construção, não é networking que falam, né, então, saia de si, converse com as outras pessoas, para se achar, a gente se acha no mundo, né, a gente se acha, o importante é a gente não ficar só, e a universidade é um lugar privilegiado, para isso, porque na universidade, são diversos cursos, pessoas, ideias, culturas, então, lugar muito, a universidade é um lugar importantíssimo, para a gente ser gente, né, então, ela ajuda nesse processo, não é fácil, eu tenho dúvida que não é, que não é fácil, né, e que sim, eles colocam que a gente tem que ser isso, ter aquela coisa, e a gente tem que achar o meio termo, foi como eu disse, eu vou repetir, a gente vai precisar trabalhar, vamos precisar vender nossa força de trabalho, não tem jeito a dar, então, que a gente possa, pelo menos, fazer algo que tem algum sentido, esse é o que a gente busca fazer, né, e fazendo isso, sempre compreendendo as críticas, né, o processo contraditório, que qualquer trabalho, qualquer um, vai ter, acho que é isso. Obrigada, Outra pergunta que a gente teve aqui, foi da Cristiana, como você vê o papel das novas gerações, nessas mudanças, no sentido do sucesso? Eu acho que, essas novas gerações, mas vamos lá, tu quer fazer outra, faz lá, vamos juntar. É que as próximas são mais comentários, aí eu acho que você pode responder, e eu passo por eles depois. Tá, eu percebo como, como essenciais, assim, sabe, essas novas gerações, exatamente porque a situação das novas gerações não é nada fácil, nada fácil, né, é um mundo, é um mundo caótico, socialmente, ambientalmente, sabe, então, é, 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 é uma, é um, essa geração que tá aí, né, como resultado dessas consequências todas, já, já, a própria, por exemplo, quando ela fala da dificuldade de escolha, é um sintoma disso, né, então, é, são pessoas, é uma geração que está vendo um mundo cheio de problemas, e que talvez nos ajudem a refletir, que alguns problemas, é, precisam ser resolvidos, assim, olha, eu não vou viver num mundo em que eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou conseguir viver num mundo em que eu não tenha um lugar, eu não vou viver num mundo em que eu viva só, né, então, é, eu, eu, eu sou otimista com a nova geração, com essa geração que vem aí, mas entendo também que é um, um papel, assim, difícil, assim, sabe, é um tempo especialmente difícil, em que, é isso, a pessoa já, já chega no mercado sem ter como vender, só que você trabalha, então, vai ser entregador? os meninos entregador são, são massa, eu acho que o movimento deles, não, não tô falando uma hora de ser entregador, mas, assim, é isso mesmo o seu potencial, é isso mesmo que você escolheu, é isso mesmo que vai te fazer feliz, é nesse sentido que eu tô colocando, né, então, quem vem por aí, diante das dificuldades que estão, que estão postas, por esse tempo, por esse tempo que a gente vive, né, de desemprego estrutural, de desastre ambiental, de, de aquecimento global, de falta de possibilidades, vai colocar alguns desafios que vão precisar de, respostas, é, como o mundo vai ficar depende dessas respostas, e é aí que a gente precisa recuperar a crítica, a reflexão, pra gente lidar melhor, sabe, com essas dificuldades, então, eu sou otimista, maldito otimista, eu sou. Também sou bem otimista em relação a isso, é, Vladimir fez um comentário aqui, que eu achei, importante também, que ia ver, o que você falou, assim, que a retórica do modelo capitalista do sucesso, como o caminho à felicidade, está nos arrastando, as dores psíquicas, ao sofrimento individual e coletivo, né, e a gente vê aí crescendo o número de pessoas depressivas, das doenças mentais, suicídio, suicídio, não é por acaso, não é, e aí os outros, os próximos comentários, são mais elogiando, assim, então vem, parabéns à professora Genaína, pela clareza e precisão, muito obrigada, é, vários professores aqui, nossos professores, né, comentando, é, conversa super necessária nos dias de hoje, Obrigada, Roberta. Pessoas agradecendo imensamente pelas reflexões, que admiraram cada palavra. Teve um elogio aqui da Deise, falando sobre a empresa Júnior, que é muito, muito bom ver a empresa Júnior fazendo esse debate sobre as limitações, né, do e no capitalismo, que realmente a gente vê pouco, Fernanda, a palestra agregou, agregou muito, muito obrigada por trazer a EJU, pela forma de passar as reflexões, tem várias, vários, estou tentando passar por todos aqui, para todo mundo ficar contemplado. A Carol, que é da EJU também, diretora de RH, diretora não, consultora, falando que adorou, fazendo a imagem romântica que temos do sucesso, o sucesso, exatamente. Realmente. Vemos a reforma administrativa, aí, um ponto importante, né? Pois é. Dispulso de garantir a eficiência e a inovação do Estado. Temos que ser críticos com esse processo, precisamos entender o que tem por trás aí. Tem muita coisa... Atentos, né? É, atentos, críticos, exatamente. Caius, nosso professor também, adorando a fala da palestra. Muito bom você estar aqui, viu, Caius? E é isso, Jana. Muito obrigada por ter aceitado o convite, e por estar aí trazendo essa visão para a gente. É... É isso. Eu fico à disposição de vocês. Parabéns mais uma vez. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que tal. Vamos refletir juntos, vamos ficar juntos. É clichê, mas juntos nós estamos mais fortes, né? Então, nós vamos ficar sozinhos, vamos ficar juntos. Obrigada mais uma vez e parabéns, viu? Obrigada a você, Jana. Gente, se inscrevam no canal da EJU, para ter mais novidades aí que a gente pretende ir colocando. E é isso. Boa noite a todos e a todas. Até mais. Tchau. 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 Tchau.